As relíquias do funk, você encontra aqui, Bundy de 90 Vamos lá, esse aqui é um rap novo do MC Galo, vou estrear aqui, valeu? É mais ou menos assim ó A Daniele entristeceu, foi a moçada E a morena canta com a rapaziada Quem sabe a diferença fale agora Não diz da boca pra fora Vem puxando seu mulão, que bom O Will e Duda, Marquinhos e Dolores O mascote, cinco amores, encantando os corações A dança da cabeça já foi homenageada Felicidade é o canto triste da moçada A história do funk é nosso hino Desenhando o destino, agrupando multidões E neném, cidinho e doc, eu sou o galo O quatro nome do abalo, balançando os corações Bundy de 90 É nós, mamé São vocês, são vocês, são vocês, são vocês, são vocês Bundy de 90 É mil, é mil, é mil, é mil galo Olha aí o Serra Forão Vamos lá, quero ouvir Eu hoje vou contar, olha bem, preste atenção Fala do movimento, cabalou a multidão As relíquias do funk, você encontra aqui Bundy de 90 Paraíso do funqueiro É, foi na favela onde tudo começou E o achoto logo se apaixonou Porque o funk tomou contas da cidade E o som da comunidade disse eu pra te conquistar E hoje não tem preto, não tem branco Nem sapato e nem camanto Que não dança e sem parar E hoje vou contar, olha e bem, preste atenção Fala do movimento, cabalou a multidão O movimento funk lá no Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Paraíso do funqueiro É, a minha ideia é divulgar o pancadão De norte a sul dentro de cada coração Mostrar pro meu amigo modestino Seja velho ou menino É muito fácil de aprender Provar pro paulistano e o gaúcho Que o funk é um luxo Pra quem dele quer viver E hoje vou contar, olha e bem, preste atenção Fala do movimento, cabalou a multidão O movimento funk lá no Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Paraíso do funqueiro É, a violência não tem nada disso não A gente quer muita paz no coração No nosso baile só tem gente amiga Não tem guerra, não tem briga Sangue bom pode chegar Garanto que será bem recebido Se você for meu amigo Se você for meu amigo vai pra Rocinha dançar Eu hoje vou contar, olha e bem, preste atenção Fala do movimento, cabalou a multidão O movimento funk lá no Rio de Janeiro Que é uma felicidade maravilhosa Paraíso do funk, vamos lá Bond sinistro Bond sinistro, bonde do terror Só entra nesse bonde Você está curtindo Você está curtindo o bonde de noventa Bond de noventa Que lindo mais abalou Esse é o funqueiro brasileiro Meu irmão Vamos lá Demorou Demorou As relíquias do funk Você se encontra aqui Bond de noventa Que lindo mais abalou Avalou Esse é o funqueiro brasileiro Meu irmão Agora tem playboy Que vem pro baile curtir Andar no meio dos funqueiros Pra poder se divertir Quem antes criticava As galeras em geral Chamava funqueiro Vagabundo marginal Mas os anos se passaram E tudo mudou Com a nova geração O funk estourou Se todo mundo dizia Que era revolução Era funk no rádio Funk na televisão Porque foi Demorou Demorou Deixar o funk Invade seu coração Bond de noventa Avalou Esse é o funqueiro brasileiro Meu irmão Sei que mulher de baile É a flor da sedução Com seu rebolado Deixar o playboy doidão São roiras ou morenas A pura tentação Com seu charme e beleza No meio do salão E eu que fico Bessa com os outros camaradas Eles acham que brigando A mulher fica agamada O DJ lá na picape Sabe o que fazer Então solta o pancadão Para você se remexer E o DJ lá na picape Sabe o que fazer Então solta o pancadão Para você se remexer Oi demorou Demorou Deixar o funk Invade seu coração Bond de noventa É nóis Mamé Mamé Avalou Esse é o funqueiro brasileiro Meu irmão Se te falaram mal Só besteira e palhaçada Dizendo que o baile funk Só tem barra pesada Lá dentro você dança Faz tudo que tem direito Preto, branco, amarelo Sem racismo e preconceito E você que é rico E é todo maladão Depois de vir pro baile Vai mudar de opinião E você que é rico E é todo maladão Depois de vir pro baile Vai mudar de opinião Porque Pois demorou Demorou Deixar o funk Invade seu coração Bond de noventa Mas abalou Avalou Esse é o funqueiro brasileiro Meu irmão Pois demorou Demorou Deixar o funk Invade seu coração Bond de noventa Mas abalou Avalou Esse é o funqueiro brasileiro Meu irmão Bond de noventa É nós Mamé Já cantei canções Que envolveram o povão Que mexeu com a massa E com o meu coração Sabendo que tudo Iria vencer O melhor do funk Eu canto pra você Mas quando eu canto Rap A adrenalina está no ar Mostrando pra rapês E a melhor coisa que há Pois quem canta rap Sabe demonstrar Carinho e atenção A quem o escutar Pois eu estendo a mão Pra muito amigo meu Posso ser maior que ele Mas sou bem menor que Deus Pois eu estendo a mão Pra muito amigo meu Posso ser maior que ele Mas sou bem menor que Deus Eu digo As relíquias do funk Você encontra aqui Onde de noventa Eu digo Que o baile funk É quem eu amo Seguindo um objetivo Aprendendo a viver Pois existo no mundo E tenho que vencer No planeta em que vivemos Sempre existe uma esperança Pois foi feito um ditado Quem espera sempre alcança Apesar de tudo É preciso prosseguir Pois quem prossegue Alcança Desistir é tão ruim Eu oro pra Deus E a Ele agradeço Mesmo tendo pecado Sou mais do que mereço Revelando o amor Construindo a amizade Sigo o caminho De Deus Mergulho em sua humildade Revelando o amor Construindo a amizade Sigo o caminho De Deus Mergulho em sua humildade Eu digo Onde de noventa Eu tenho que cantar Você está curtindo Onde de noventa Eu digo Que o baile funk É quem eu amo Já cantei canções Que envolveram o povão Que mexeu com a massa E com o meu coração Sabendo que tudo Iria vencer O melhor do funk Eu canto pra você Mas quando eu canto Rap A adrenalina está no ar Mostrando pra rap E a melhor coisa que há Pois quem canta rap Sabe demonstrar Carinho, atenção A quem o escutar Pois eu estendo a mão Pra muito amigo meu O pai escorpião São os cordeiros de Deus Pois eu estendo a mão Pra muito amigo meu O pai escorpião São os cordeiros de Deus Eu digo Que passo o tempo cantando Ei, ei Eu digo Que o baile funk É quem eu amo Bonde de noventa Eu digo Que passo o tempo cantando Ei, ei Eu digo Que o baile funk É quem eu amo Bonde de noventa É nós, mamé Eu quero ver Você quer choque assim dizer Eu sou feliz, feliz Pra que brigar Eu sou de paz Quero dançar, cantar Eu quero ver Você quer choque assim dizer Eu sou feliz, feliz Pra que brigar Eu sou de paz Quero dançar, cantar Alô galera Ai como é bom Poder cantar de todo coração Um novo ritmo é, vamos mostrar Dançar é bom, basta você tentar Eu quero ver, você que é choque assim dizer Ai, 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 choque Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu quero ver, você que é choque assim dizer dizer, ai 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 eu sou feliz, feliz pra que brigar, eu sou de paz, quero dançar cantar eu vou dançar, venha meu bem, a dançado vai e vem eu vou pular, o cão buru, bater budinha com qualquer um Eu vou dançar, a dança da cabeça Alô galera, dança e não se esqueça Eu quero ver, você que é choque, é nóis mamé Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu quero ver, você que é choque, é assim dizer Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Nesse balanço, vou me acabar Você está curtindo o bom dia de 90 Se divertir, namorar Se tem brotinho, pra que brigar Amigo, deixe a paz reinar Dance o funk, dance sem parar E neste clima de emoção Assim eu canto para o meu povão Eu quero ver, você que é choque, é nóis mamé Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Alô galera, ai como é bom poder cantar De todo coração, o novo ritmo É, vamos mostrar Dançar é bom, basta você tentar Alô galera, vou te lembrar O funk foi feito pra você dançar Ai, 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 choque Bom Didi 90, é nóis mamé Bom Didi 90 Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação Tanta violência Pra que isso eu não sei Paro de todas as galeras Solta o pancadão DJ Hoje estou presente Eu quero que preste atenção Conto pra vocês O rap da contradição Dando essa mensagem Eu quero que fique ligado Eu me apresento Eu sou o MC Ricardo Brigazito Muto Isso não tem nada a ver Um baile sem briga É melhor para você O amor e a paz Esse é o caminho da união Vê se esqueça, brigue Vê cantar esse refrão Chega de tumulto Chega de porrada Ah, revista do funk Você encontra aqui Ponte de 90 Da violência Pra que isso eu não sei Paro de todas as galeras Solta o pancadão DJ Pare pra pensar E veja como é bom curtir Deixe de tumulto E vamos todos nos unir A vida é curta Temos que saber viver É o conselho do MC Especialmente pra você Quanto já morreram Por causa da violência Pare pra pensar E bote a mão na consciência Caia na real E deixe de vacilação Preserve sua vida E dê distância à confusão Chega de tumulto E chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Paro de todas as galeras Solta o pancadão DJ Se lembre funkeiro Dos tempos de nautiqueira Vê se esqueça as brigas Isso tudo é besteira Por causa de briga O náutico fechou Era bom demais E quase ninguém deu valor Nos bailes da pop Só rolava pancadão Aí de planeta rock Esmofia e explosão No encontro da gigante O baile estremecia Só havia amizade União e alegria Mas o tempo foi passando E surgiu a confusão Galera contra galera Dentro e fora do salão Já perdi muitos amigos Eu não quero perder mais Venha pro baile funkeiro Somente em busca de paz Chega de tumulto Você está curtindo o Onde é de noventa? Isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Barulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Morro do Cabral Morro do Quadri VGV São Pedro Onde de noventa? Morro do Quadri VGV Meu cara Morro do Quadri VGV É tanta violência Pra que isso eu não sei Aparulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Para terminar Esse rap que estou cantando Se liga a galera Na mensagem que eu mando Já disse uma vez E vou dizer cada vez mais Para o baile não parar Estou aqui pedindo a paz Eu peço obrigado Que deu oportunidade Minha mensagem é de paz Satisfação, felicidade Parei por aqui E pra vocês eu vou falar BXD Eu sou Ricardo Eu voltarei para cantar Chega de tumulto Bom dia de noventa Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Aparulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Aparulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Aparulho e todas as galera Solta o pancadão DJ As relíquias do funk Você encontra aqui Bom dia de noventa O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Bom dia de noventa O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Pra galera de Caxias Vou dizer bem na moral Pra quem não me conhece Eu sou a MC Cacau Chegando em um baile Achei sensacional As galeras agitando Isso tudo é bem legal Sem menu esperar Estava eu também Suando nesse bondinho No balo do trem Eu pulei Eu curti E muito me diverti Se eu entrei pro funk Agora não vou sair O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Mas foi no meio do funk Que eu conheci Os M's do Rio Que gostam de sacudir Vem o MC Marquinho Me extremo O dia em dia Garrincha e Julinho O galo MC Mudando o taparel O teto e o migolão O lele que o Dinho Que agitam de motão Só não podemos esquecer Do MC Neném Que na favela da Rocinha Que na favela da Rocinha Me trata muito bem O baile é maneiro Onde de noventa É nós Mamé É uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Quando eu entro em um baile Olha só que emoção Olha o barulado As equipes dando som E esses DJs Agitam de motão Dando a vocês O melhor do som O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa Que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal As relíquias do funk Você encontra aqui Bundy de noventa